E olha só que condição exclusiva para você sair de Tiggo zero quilômetro aqui na Caotia, vamos começar com essa aqui. Isso mesmo Alex, Tiggo 7 Pro, oportunidade imperdível, 193-990 com IPVA 2022, cortesia. E a 8? Tiggo 8TXS, DOC IPVA, cortesia. Maravilha, é só você correr para cá, trazer o seu usado super avaliado também na troca e com certeza aproveitar essa super condição. O endereço é muito fácil, Vladimir Meirelles? 1695. E o WhatsApp da loja? 36025212. Vem que essa oportunidade é para você na Caotia Cherry.